A pré-temporada tem sido bastante proveitosa, tanto no aspecto físico como no aspecto tático, mas eu senti um comprometimento muito grande dos atletas e eu estou muito satisfeito com o que eu estou vendo. Em relação às temporadas anteriores, houve uma mudança de metodologia na pré-temporada, onde a gente sempre trabalhou em três períodos, sendo de reduzir todos os dias para dois períodos. Apenas a gente está fazendo uma redução acompanhando a evolução do treinamento esportivo, o que o mundo afora tem se feito. Desde o início eu sempre falei que estava muito feliz em poder voltar para cá, apesar de ter passado muito tempo, mas a felicidade é mesmo de poder estar voltando. No início eu senti muita dificuldade, porque também passei muito tempo fora do esquema de treinos aqui do Brasil. Eu não fiz nenhuma pré-temporada, nenhuma adaptação, re-adaptação, eu estou fazendo isso praticamente aqui. Então está sendo um bocado difícil, mas eu estou tendo todo o apoio não só dos meus colegas, mas também principalmente do Véria e do Paulo do Salim. Todo começo é uma novidade, esse ano então que houve muita reformulação, acredito que fizemos um grande grupo, e eu estou com uma expectativa muito boa. E esse grupo a gente sentiu que todo mundo está afim de pegar junto. E esse grupo a gente sentiu que estava afim de pegar junto com os meus colegas. E esse grupo a gente sentiu que estava afim de pegar junto com os meus colegas.